Conta Vise, conta Caveiro, eu quero saber mais... Desimpedidos por trás. Desimpedidos por trás. De novo vocês aqui? Pois é. Chamaram. Tô faltando convidados. Tão um de volta. O Fred tá desfalcando. É isso Brasil, mais um por trás com esses lindos, maravilhosos, que hoje já não ocupam o cargo de produtores, mas foram produtores aqui, vocês já viram, o por trás da semana passada. Eles contaram só metade das histórias, deixaram mais metade pra esse episódio do por trás, porque tem muita coisa boa acontecendo, eu quero saber. Levanta a mão quem quer começar. Eu começo. Caveira, então vai. Vamos a Paris, então. Parque du Pruis. Parque du Pruis. Torre Eiffel. Torre Eiffel. Que mais? Eu meditei na Torre Eiffel. É, eu tenho essa foto. Meditei na Torre Eiffel. Você comprou, foi numa loja de discos muito legal lá também, né? Fui numa loja de discos, comprei os vídeos toda vez eu vou. A gente tava no hotel perto da Torre Eiffel, aí chegamos no quarto, largamos as coisas lá e tal, aí abri a janela, eu tinha um, eu nem, né, não sabia que a gente tava tão perto da Torre Eiffel. Aí tava lá, iluminado, falei, porra, legal, não sei o quê. Não falei nada com você, desci. Falei com o meu ex, falei, porra, você viu que tem, mano, um negócio lá, parece um negócio da Paulista lá, abri ele, falei, então é, é a Torre Eiffel. Esse é o negócio? Eu falei, sério que a gente tá tão perto assim? Mano, cheguei aí. Aí o que que eu fiz? Voltei pro quarto, abriu e já tirei uma foto, falei, olha onde eu tô da Torre Eiffel. Meu hotel onde tá lá da Torre Eiffel. Cara, eu tava integrado. Ele nem sabia, ó. Abri de Natal do Ibirapuera é muito mais bonito que a Torre Eiffel. Mano, é. Ponte Estaiada. É, Ponte Estaiada iluminada, com as 10 estrelas perdidas. Enfim, essa foi a minha chegada, a nossa chegada em Paris. Chegou lá com aquela camisa bonita. Pô, tinha uma camisa... Bota a camisa do Caveiro aí. Tô bonita mesmo. Aí a gente chegou e perguntou, Caveiro, você vai com sua camisa mesmo? Você só trouxe essa? É, que na verdade eu pensei, pô, Paris, né? Todo mundo fala, última moda em Paris, eu achei que eu ia fazer um sucesso. É o último tango em Paris. Quando eu ia avançar um dia, eu fiquei 3 horas só ouvindo os caras falarem de mim. De você não, da sua camisa. Da minha camisa. É que eles não sabem as últimas tendências em Paris. É, não, eu vou depois vir com ela um dia, vou tirar uma outra foto com ela aqui. Boa. Chegamos pra gravar com... Antes a gente teve uma live da Gillette, né? Você comandou uma live da Gillette. Cara, foi muito legal essa live, inclusive. A gente chegou no Parque dos Príncipes e aí o Neymar passou esses stories que a gente vê do PSG no Instagram, que tem aquela descida, né? Cara, ele chegou... Um tapete vermelho. É, não, ele passou por uma galera e ninguém percebeu. A gente tava com a nossa mesa do BTS pronta, só que a live da Gillette ia ser antes. Aí eu falei pra você, eu falei, Bolivão, ele chegou aí. Aí você virou, você falou, puta, vambora. Começamos, fizemos a live da Gillette uma hora. Eu troquei uma ideia com ele antes. Mas foi muito legal, cara. Foi legal. Uma hora de live e tal, e a gente na expectativa de novo, tipo, putz, é cronometrado, né? E ele tava ainda voltando, ele não tava jogando, ele tava com problema no pé ainda. Ele tava machucado ainda. Ele tava machucado. Começando a treinar de novo. Que foi um dos temas que você até falou um pouco na live e tal. Beleza, acabou a live. Levantou a live. Levanta uma galera, né? Aquele movimento. Sentamos no cantinho lá que a gente montou do BTS. Foi gente boa pra caramba com a gente. E ninguém ficou falando pra tesourar, porque tá todo mundo curtindo a entrevista. Não, ninguém falou... Tipo, só tem uma assessoria dele e tal, que teve, acho que alguma pergunta que você fez de alguma menina do Já ou Jamais. É. Ela só fez assim, ó. Ela deu uma riscadinha no papel. Essa não. Ela nem falou comigo. Aí eu falei, beleza. Mas geralmente a gente não tem que mostrar nada da pauta pras pessoas, né? Porque não faz sentido. Mas às vezes, quando envolve marca, quando envolve uma pessoa muito grande, a gente tem que mostrar a pauta e combinar as perguntas, porque senão não rola. Cara, a entrevista foi muito legal, assim. A gente perguntou o que quis, né? Ele respondeu o que quis. Foi legal, foi legal. Falou de um jogador aí. Eu lembrei de uma tarde que a gente passou no Guarujá. Você lembrou lá na Florida Cup que você comprava o chili, comia atos nachos, 500 quilos, e depois comia um monte de bolacha, comia um monte de bolacha de chocolate por cima. Isso aqui passou mal com o chili na Florida. Você comprou um chili nojento. Pô, isso aqui é bom. Pô, mano, foi o pote inteiro, velho. Tem estômago de mexicano, estômago de indiano, é outra parada. Exato. Com essa pimentona pesada. E uma bolachinha depois para ele bater. É só um... É só um... É só um... Então, a vez que a gente foi para BH, duas coisas que eu lembro bastante, além da entrevista que foi muito legal. Falar eu lembro bastante, você tá lembrando o Chorão bastante, assim. Não é a primeira vez que me falam. Então, como é que é? É o poof-tiki-poof-tiki-break. Ó, se vocês puderam matar um pouco da saudade aqui. A gente foi para BH gravar... Igual, só um trechinho. Igual, idêntico. Deixa o Viz falar, vai. Vai, Viz. A gente foi para BH gravar com o Robinho. É, a primeira coisa do dia foi. A gente parou num puta restaurante legal que tem no caminho pro... Eles devem saber qual é. É um restaurante que tem ali de comida mineira. Que era daquele aeroporto que... Quando você sai do aeroporto... Com fins. Para a cidade de BH, tem no meio ali um restaurante de comida mineira. É tipo uma fazendinha. É. Aí você já percebe que o dia vai ser bom. Porque não é sempre quando a gente sai em produção, é que a gente consegue comer nos restaurantes. É. Você vê qual é a referência do Viz. Tem comida boa, o dia vai subir. O dia vai, gravação, a Rebeca é uma beleza. Alimentar os meninos. Coisas boas da vida. A gente... E tava no começo do cenário do Bolívia, né? O cenário que a gente monta em todas as gravações. É. E ele vinha fazendo uma contagem assim, cronometrando em quanto tempo eu fazia a montagem. Não, era só. Era só. Aí já era no amor. Hoje é no amor. Aí eu lembro que ele... Robinho, aí era cliente. Não, a gente tem que montar, tem que fazer. Então beleza. Ele soltou o cronômetro. Aí tava a Gil também. O frete tava todo mundo esse dia. Mano, tem que montar essa **** rápido. Vai, Vizi! Bum! Soltou. Abri não sei o quê. Eu sei que deu cinco minutos e onze. Caramba, até eu fiquei surpreendido. Eu falei com a velocidade. Menos de dez. Você fez em cinco. Foi. Caramba, metade do tempo. É, o Vizi mano. E também foi uma puta entrevista legal também que ele fez com o Robinho. Foi legal. O Robinho tava bem solto também. O Robinho foi bem sanguebol. Num campo próximo, acho que ao CT do América Mineiro. Teve um dia parecido também no Rio com o Diego, que a gente fez na casa dele. Que foi primeiro fazer o BTS, depois fazer o desafio que é um outro dia legal. No condomínio dele. No condomínio dele. Mas ele falou de América Mineiro. Cara, América Mineiro, He-Man e o meu apelido finalmente cavendo. A gente foi fazer o BTS com o Rafael Moura. É, nasceu lá. A gente chegou pra gravar com o He-Man, mas tava um sol. E ele tinha que subir uma ladeira ainda, lembra? Com o cenário. No CT do Coelho. No CT do Coelho. Que o cenário do BTS a gente nunca mostrou, né? Mas pra caber tudo o que a gente monta lá é uma mala, né? É uma estrutura que ela dobra. Sim. Igual aquelas bicicletas dobráveis. Isso. E daí quando você tira ela faz... A gente monta esse cenário... E vira tipo 3x2. 3x2,5. É. A gente monta esse cenário em qualquer lugar. Só que a gente coloca isso dentro de um baú, né? Que a gente chama que a gente sempre tá carregando um anão aí pelas viagens e tal. É a Paulinha, né? É a Paulinha, né? A falecida Paulinha. E aí, cara? Tava numa ladeira lá e esse aqui é o crack. Ah, não sei o que lá. Cabeça de formiga. Cabeça de formiga. Cabeça de formiga. Antes de ser caveiro era a cabeça de formiga. Era a cabeça de formiga. Os caras me aloprando o tempo todo. Aí começou o BTS. Aí eles falam com o Rafael Moura. Pô, não sei o que, não sei o que lá. Aí falam, não sei o que lá. Da xirra de não sei o que. Aí falou, mano, a gente tem o nosso personagem aqui, o caveiro. Aí tipo, eu olhei pra lá. Achei que você tinha... Alguém tinha levado lá. Chegou lá. Aí eu olhei pra trás e falei, não, é você mesmo, não sei o que lá. Aí tiramos uma foto com o Rafael. Aí, mano, voltamos pra São Paulo. O crack não parava de falar isso na viagem, no avião. No... Todo pega, né? Meu Deus! O crack, quando ele pegava, quando juntava os dois e ficavam... Mano, não dava pra você trocar ideia. Ficou Veiros. Aí virou Veiros depois. Bom, e eu tô tentando abrir meu celular com Face ID e não rola. Não sei por quê. Olha aqui. Como é que tá seu nome aqui pra mim? Veiros. 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 Aqui, ó. Aí, Veiros. Calma, Veiros. E aí foi a viagem inteira, inteira, inteira. Mas foi muito legal. Ele deu até uma camisa muito louca do América, né? Pra você. Eu tenho guardado a camisa do América dele, né? Ele foi muito gente boa. Foi legal. É difícil o BTS não dar certo, né? É difícil, cara. Então, você tava falando do bichão, a gente passou uma história muito tensa. Na segunda vez que eu fui pra Rússia, a primeira vez com ele. Foi eu, o Ale, o Chico e ele. Passou, todo mundo foi passando, se prenderam o crack. Na imigração. Na imigração. Falei, Ale, Chico, vão indo vocês... E o crack não falava uma palavra de nenhum idioma, né? Agora ele tá desenrolando, né? Não, agora, né? Mas naquela época era... Naquela época era... Ele só falava... O que que é, bichão? Tu não vai me lembrar. Thanks dear. Ele só falava o crequês. Só falava... nem ele entendia. Mas era muito louco porque ele conversava com as pessoas... Na maior naturalidade. Na maior naturalidade. É impressionante. Falando português. Ah, bichão. O crack tem um carisma. Sim, sim, sim. Ele tem uma energia tão incrível que ele falava com as pessoas em português, com russo, com marroquino, com paquistanês, com chinês... E os caras ficavam ouvindo ele falar português, não entendendo nada. É impressionante. Até antes do vídeo terminar. Parece que na Rússia tem uma história dessa que ele foi pedir... Ele foi sozinho comer. Gente, eu achei um restaurante e aí os caras são meus amigos. Aí levaram... Tipo, levou uma galera. O cara era russo e ele era amigo dele. Impressionante. Sem saber uma palavra. Sem saber uma palavra. Sem saber uma palavra. Tinha a padaria na Rússia que era próxima da nossa casa. As tiazinhas todas trabalhavam lá, amavam o crack. Ele entrava, começava a conversar. Aí ele... Pois é, né? Começa a contar do dia em português. Impressionante. Tá muito se entendendo, bichão. Aquele jeito dele. Não, mas tá conversando aqui e tal. Não, beleza. Aí o Chico e Alex saíram da imigração. Eu fiquei próximo. Porque eles revistaram a mala inteira do crack. Tiraram tudo. Passaram coisa. E eu indo me aproximando. Na verdade, eu fiquei próximo porque se ele precisasse de alguma ajuda, eu ia me comunicando com os policiais. Só que não é que eu vi que ele chegou e podia chegar numa naturalidade. Não, tô aqui. Fui cercando, os caras iam falando, eu ia perguntando e aproximando. Eles iam falando, né? Não, é uma inspeção normal. Levaram o crack, se eu não me engano, até pra fazer o exame de doping, de urina, pra ver se tinha algum tipo de coisa. Eles contentou lá a detida. Pô, mano, uma cara, assim. Foi bem pesado. Depois que passou, a gente... Quando o cara não tem nada, velho. Mas é mais a reação do crack ali com a galera. Ele, mano, eu nunca vi ele muito frio. Calmo. Sereno. Sereno. Quando você sabe que não tem nada. Vai passando a tranquilidade, aí você vai conversando com os policiais, aí passou. Mas assim, é uma tensão. Você chega, tipo... Aí você fala, a gente tá indo viajar porque vai fazer um vídeo pra uma marca tal. Aí, imagina, acontece isso com câmera. Você vai entrando numa espiral ali que se dá errado... E é como o Donovan falou no outro programa, é a nossa responsa. Exato. Você vai falar o quê? Aqui, ó, o crack tá voltando pro Brasil. E aí, o que a gente vai se... Produtor, mano, é o responsável por tudo. Você vive tenso, né? Porque você tem que pensar, né? Produtor tem que... Tudo cai nas costas do produtor. É, velho. Você vê aí como que é trampo de trânsito, aí você pensa em ser produtor, ó. Você tem que fazer tudo isso, carregar o cenário, montar o cenário. Montar o cenário. Desenrolar, chegar lá, acordar quem dormiu, fazer tudo, mano. Tudo. Pensar o que vai comer, aonde comer, pelo menos tem a opção. Falando do cenário. Meu caralho. A gente tava prestes a mudar o cenário. Quase mudando, daí tava tendo uns desenhos, né? Que o Bolion tava fazendo uns desenhos, enfim. A estrutura é a mesma, só que a... O desenho... A arte é outra. Só que antes disso, a gente foi pro Rio fazer três BTSs no Rio. A gente foi fazer com o Pikachu, com o Juan e com o Gatito. A gente fez três BTSs, depois até teve um desafio legal. Cara, a gente foi... Acho que é bom conversar com você. Desculpa te interromper. Vocês lembram de tudo, mano. É, a gente tem... Eu lembro dos três BTSs que foi nessa vez, pra mim, é tudo um blan total. É, velho. Continua, Caveira. Tô feliz. É o meu backup de memória, são vocês. Aí chegamos no prédio do Pikachu lá. Tá, pô, a gente vai montar aqui, cara. Sabe aqueles prédios que, tipo, não tem nada? Só venta pra car... Era o único lugar que a gente podia montar. Esses prédios aí, tipo... Esses prédios da Barra. Exato. Que aí embaixo é tudo aberto. Se você tá na frente da praia, venta bastante. Nossa, aí beleza. Montei o cenário. O Pikachu chegou lá de chinelão. Gente boa pra car... Também trocou uma ideia com a gente. Aí, cara, conversando e tal. E eu de frente, tranquilo, né? Tava ventando, mas eu tinha colocado uns negócios atrás do cenário. E aí, cara, eu assisti na entrevista. Aí o Pikachu falando alguma coisa. Aí eu só vejo um... Não, não, não. Aí o Bolivão aqui segura. Virou seu operador de áudio no Rio. Ele segurou assim, ó. Cubou. Cara, a hora que o negócio começou a vir, tipo, pra mim parecia que um prédio tava caindo. Ah, sim. Não, não, não. Aí, tipo, em vez de eu ir lá já só correr, eu fui pra trás e fiquei assim, ó. Aí depois eu fui com o cara. Foi desesperador. Ah, virou acho que a Thambi depois desse BTS. Caiu o cenário três vezes. Sim. Pikachu, Avelar e Thiago Leifert. Thiago Leifert... Thiago Leifert não tava. Não tava, né? Thiago Leifert foi comigo também. Eu tava... Uma que eu tive que... Com o Rodrigo, que a gente gravou no CT da Ponte. Uma puta ventania também. E eu fiquei atrás do cenário. Te amarrou na árvore. Eu fiquei atrás segurando também. Não, eu passei o barbante na árvore que eu li. Também. Tem um desse, mas teve um outro que a gente fez pro outro lado. Que foi na Ponte. Não sei se foi o Rodrigo ou o Luca. Luca. Eu fiquei atrás do cenário segurando. Se eu não ficasse lá mais as outras coisas dava pra ele. Já rolou três vezes. Quando a gente foi na casa do Zé Roberto. Cara, a entrevista acho que durou uma hora. Exatamente. O cenário, né? Ele não tava nem só caindo. Já tava descolando o negócio antigo. Teve uma hora que tava tendo a entrevista. Tinha dois dedos meus assim no cenário. Os caras trocando ideias. Imagina a galera que assistiu. Aí depois eu tentei... Mano, eu tentava segurar. Os dedinho de caveira. Magrinho, dedinho magrinho. Combinado com o cenário, né? Os dedinho de caveira. Os dedinho de caveira. Cara, eu falei, mano, essa entrevista... Eu já tava com... Não conseguia mais segurar. O perrengue do cenário começa no aeroporto, né? Que você tem que chegar e... E a gente paga... 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 E na volta. A vez ou outra ainda o cara liberava não sei como. Eu já deixei de... Mas era... Já tinha que ir lá. Você já sabia. Acho que é mais de 30 quilos. É, dava uns 32 quilos. O anãozinho. 38? 38 quilos agora. 38 quilos. Já começa aí. É a gente que tem que levar tudo e tal. Aí vai. E o bom é que sempre que a gente viaja tem um motorista no local. Então não tem que ficar pedindo táxi toda hora. Porque senão vai ser um transtorno. Nossa, cara. Mesmo que nem cabe em qualquer táxi esse bagulho. Não cabe. Sempre van, né? A gente sempre preferia ir de van. Aliás, um salve pro Jorge, nosso motorista da van. E o Thiago Medina também. Jorge e Thiago, nossos parceiros do Rio de Janeiro aí. Tamo junto, valeu? E num BTS que a gente foi fazer em Porto Alegre, Bolivão, que a gente fez lá com o Jeromel e tal. Aquele que arrebentou o queixo do moleque que a gente apontou aqui. Então, que eu assisti inclusive esse aí. Com o cara... Bom, de boa, né? Acontece, né? Magrinho os aqui, não é? Tranquilo. E nesse BTS, a gente tava no hotel, a gente tava num quarto. Tava o Pixuto e o Crec, eu e o Bolivão em outro quarto. E aí os meninos tavam lá, o Crecão mandou mensagem. O Bolivão tava escrevendo uma entrevista do outro dia, acho que era do Luan. Aí eu falei, ah, Bolivão, eu desci lá pra tomar uma com os caras no quarto mesmo. Aí ficamos lá conversando, dando risada, não sei o que, começamos a beber. E aí a gente tava em Porto Alegre. Em Porto Alegre tem uma cerveja muito famosa e muito conhecida que chama Polar. Todo mundo de Porto Alegre, com certeza, conhece essa cerveja aí. Se não conhece, é boa demais, pode beber. Desculpa a propaganda aí. O cara virou youtuber mesmo. Foi mal. Que o chulão gostou também. Aí... Muito boa, muito boa. Aí, beleza. Crecão, você conhece a cerveja Polar? Aí o Crecão, não, que cerveja Polar? Eu falei, mano, vamos pedir cerveja e tal. Ele falou, Polar. Ele falou, mano, o que que é Polar? Ele tava deitadinho na cama, mexendo no celular. Aí eu virei ele e falei assim, é Polar. Aí puxei ele. Mano... Ele parou de beber, jogou cerveja em mim e pegou uma cadeira do negócio. Já tacou atrás de mim e o pichu... Mas peraí, o que aconteceu? Ele ficou bravo? Bravo? Ele queria me matar. Mas por quê? Porque eu virei ele e falei, Polar, tipo, deu uma encoxada nele. Ah, você deu aquela encoxada... De amigo. De amigo, amizade. Mano, ele abriu a janela e falou, eu vou te matar. Mano, derrubou cerveja no chão, ela tacou a cadeira em mim e falou, não, Crecão, não, Crecão. Eu saí, subi pro quarto. Aí eu liguei pro Pichuto e falei, Chulão, posso descer daqui, desce? Mano, o Crec vai te matar, não desce mais aqui. Pô, queria mostrar a cerveja pro Crec e ele, mano, ficou puto comigo. Essa foi a história legal, porque no outro dia ele nunca mais quis beber comigo. Cara, esse dia foi muito engraçado, derrubamos cerveja no quarto inteiro. É, deve ter sido engraçado na hora. Não. A última coisa que eu lembrei sua foi quando, na Copa do Mundo, quando você queria a camisa do Marrocos. Eu não sei se você tem essa camisa até hoje, velho. Nossa, eu não tenho, mano. Eu consegui só uma bandeira, eu queria de qualquer jeito. Não, eu consegui uma camisa do Marrocos pra você com aquela tiazinha que era uma camisa do XL, eu lembro até hoje. Não, eu tenho. Não é que consegui, assim, ninguém tinha camisa do Marrocos. É que tinha muito marroquino na rua. Tinha. O que mais tinha lá no centro de Moscou era marroquino, e aí tinha muito argentino, muito colombiano, peruano. Os peruanos estavam muito felizes de estar na Copa. Colombiano, é. Colombiano tinha. Sul-americano dominou. Sempre. Eu vi pouco europeu ali no centro de Moscou. Vi pouco português, pouco... Foi mais pro fim da... Croácia tinha bastante também. Espanhol, italiano não tinha, porque eles não estavam. Não estavam. Mas inglês, não tinha muito. Alemão... Marroquino tinha muito mesmo. E aí, no dia do jogo, saí um pouco antes, fui no centro lá onde vendiam as coisas oficiales. Da Copa eu não achei. Voltei e fui na porta. Não, você já ia lá. Eu já ia, mas eu fui antes pra ver justamente isso. Só que aí eu fui na porta do estádio... Que a gente ia gravar um vídeo Marrocos-Portugal. Marrocos-Portugal. Eu ia ser o lado do Marrocos e o Fred... Eu queria uma camisa do Marrocos. Aí o que aconteceu? Eu tava na porta do estádio. Vi uma mulher com umas três sacolas do Marrocos e fui trocar ideia com ela. Quando você conseguiu isso? Eu preciso disso, pelo amor de Deus. Sei lá. Precisava acontecer aquilo. Aí ela, não. É que na embaixada do Marrocos eles estão distribuindo. Aí Marrocos... Falei, mas por acaso você não tem alguma camiseta sobrando? Ele falou, ah lá, eu não sei, não tenho. Desculpa, não posso te ajudar. Falei, não, puta. Demorou. Tava vir na escola. Não, quer saber? Eu tô te dando essa. É uma XL, tem problema. Falei, não. E ele tinha pedido o Lard. Ah, quer saber? Vou levar, né? Lógico, foi. Falei, não. Caiu do céu. Ela falou, mas eu nem sei como te agradecer, tá ligado? Aí eu cheguei com a camisa pra ele e ficou mó feliz. Foi, tipo... Aí rolou a gravação, né? Foi, foi. A gente fez no estádio. Eu lembro que tinha uma tiazinha que tava do lado de vocês assistindo o jogo. Do nosso lado. Uma tiazinha portuguesa. É. Que da hora. Foi um dia bem massa também. Bom, Brasil, é isso. Valeu, Caveiro. Tamo junto. Obrigado, Vizi. Agora vocês podem voltar às suas funções originais, que a gente tirou vocês do trabalho que vocês realizam aqui nesta empresa com tanta... tantos problemas, né? Brincadeira, é nóis. Tamo junto, Brasil. Até o próximo Por Trás. E esse já foi. Tchau. Valeu.